Só vim aqui pra te falar quem tem muita namorada que te odeia, mas a minha gosta de você Salve! Inclusive falamos tudo com o Udo no final Pô cara, tem umas namoradas que me odeiam mano, mas eu sou do bem cara, porra, vamos, vamos, ah Olha aí o canal de podcast do cara aí Pô, que a pouco eu falei assim, pô, a vez eu recebo no Instagram, pô, mensagem dos nerdolas Com a namorada vendo a live, a vez eu recebo mensagem de namorada pedindo, é, pra gravar vídeo É, eu não gravo todos né, mas enfim Mas, foto da namorada com o namorado vendo a live, tá ligado? Eu não vim estragar o relacionamento de ninguém não, pô Vim pra ser uma segunda tela aí da tua vida Fica com a tua namorada aí fazendo uma paradinha ali, vez ou outra eu vou tá aqui no canto Caso você queira ver um gol Caso você queira ver uma palhaçada, né Bom Sorteio, apenas Pode dar uma chumbregada enquanto vê a live Olha camarada, eu vou te falar, se eu te falar que É, pessoas já não mandaram mensagem falando que ficam trepando enquanto eu tô falando ao fundo Eu vou tá mentindo Isso me assusta assim, de uma forma absurda, pô Tá ligado? Pô, desculpa irmão, se você tá nesse momento trepando e eu tô falando ao fundo Espero que tu broche, porra Tu é um porco Porra Que nojo, cara Fecha a minha aba, me fecha, me fecha agora Me fecha agora Fecha agora, Saba Fecha agora Para Fecha agora Pô, mano Tem uns caras que, porra, tá ligado Que manda oficial, pô Pô, tipo assim Esse é o cúmulo da esquisitice Quer dizer, tem coisas mais esquisitas, por exemplo Tem cara que toca punheta com a live aberta Isso é, porra, assustador Tá ligado? Esse aí é dos mesmos criadores do cara que fala assim Corre, rapaziada A gente tá no Discord Corre, rapaziada Já volto Aí se muta Pode tocar uma punheta e volta, tá ligado? Como se nada tivesse acontecido Pô, isso é nojento, irmão Pô, pelo menos desconecta do Discord Sai das coisas Fecha a aba Vive o teu momento ali, tá ligado? Pô, isso não tem como, pô Eu sei que tem uns moleques que fazem isso, pô Eu sei que você aí tá rindo, né? Tu faz essa merda, né? Como é que pode, cara? Tu tá conversando com teu amigo De tarde mesmo De rolê, assim Tu acha uma boa ideia Tocar uma punheta, pô Fala, caralho Pô, meu pai Meu pau Meu pau tá meia bomba Ah, tô com a punheta Corre, rapaziada Já volto Se muta Aí toca a punheta e volta, cara Como se nada tivesse acontecido Tipo assim Corre, rapaziada Voltei Resolvendo os problemas aqui Resolvendo os problemas, cara O que é isso, cara? Como é que tu faz porra de essa, cara? E aí, tu tá sabendo Não, não Já é Já é Tá ligado? Mas eles fazem a mesma coisa Só que ninguém sabe a hora Que o outro vai fazer essa porra É muito É muito Tá no ar apenas o bagulho Tá ligado? Duro É complicado É complicado Porra Esse bagulho de transar Vendo a live aí Eu não consigo entender, não, mano Papo correto É um bagulho que me...